A Câmara de São Nicolás bastante bom e com a plana está ainda para não lograr para abrir para fim de ano. O projeto sofre um pouco de tardança, tanto tem um pouco de discussão, claro, nos meter a corrigir certas coisas na caminha, fascinando-nos por acaparar a preocupação de toda a gente, mas sinceramente é um projeto enorme de grande para Aruba, especialmente para San Nicolás. Com inversionistas privados a mirar um lugar para não por acaparam a risco na inversão e na placa. Para ter esse desenvolvimento, é algo que acabamos de apreciar, mas principalmente o que sabe que vai 13, é progresso, é bem-estar. Para este ano que vai para Pariby-Bruc, eu estou muito feliz. Eu estou impressionada de ver como é que está indo, e eu espero que você fique lá para fim de ano, mas eu estou segura que você fique lá. E aí